Já estão tramitando na Assembleia Legislativa as duas medidas provisórias que tratam da reforma administrativa no Poder Executivo. Elas foram editadas pelo governador Jorginho Melo em fevereiro e alteram a estrutura da administração pública estadual. Conforme divulgado pelo próprio governo, a reforma administrativa terá custo zero e prevê alterações como um corte de 12% no número de funções gratificadas e cargos comissionados em toda a estrutura de governo. Também está prevista a criação de novas secretarias. A Secretaria de Estado do Planejamento, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Secretaria de Estado do Turismo, a Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias e ainda a Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca. Todas as novas pastas serão constituídas por diretorias e órgãos que antes estavam em outras secretarias. No parlamento, as medidas provisórias vão passar por três comissões, Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. No plenário, o presidente Mauro de Nadal anunciou o calendário de tramitação. Apresentação do relatório e voto acerca da admissibilidade e abertura de vista coletiva para o dia 21 do 3. Dia 28 do 3, votação na CCJ do relatório e voto sobre a admissibilidade. 29 do 3, votação em plenário sobre a admissibilidade. 30 do 3 de 2023, recebimento pela Comissão de Finanças e Tributação das Medidas Provisórias e Designação de Relator. 31 do 3 a 14 do 4, prazo para apresentação de emendas. Encerrada a tramitação na Comissão de Finanças e Tributação. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que não tem data fixada, que ficará então de acordo depois com a reunião da própria Comissão em fixação de novos prazos. De acordo com o Regimento Interno do Parlamento, a Assembleia Legislativa tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para analisar as medidas provisórias e transformá-las em lei. O presidente e deputado Mauro de Nadal conversou com a imprensa sobre a tramitação das MPs editadas pelo governo estadual. Olha, a princípio a gente tentou fazer com que os prazos fossem bem curtos, né, a análise na Comissão de Constituição e Justiça ficou ajustada de que será admissibilidade nesse primeiro momento, já na sequência plenário, retornando, já vai para a Comissão de Finanças e Tributação, onde nós vamos abrir um prazo para que os 40 pares possam oferecer emendas ao projeto, né, e também momento em que poderemos apreciar algum requerimento, também por parte de algum parlamentar, solicitando uma audiência pública para ouvir determinadas categorias. Então, nós procuramos dentro desse prazo, desse cronograma, termos um determinado período para que possamos realizar toda a ampla discussão desta matéria com aqueles diretamente envolvidos e até mesmo oportunizando ao governo do Estado, através de suas secretarias, que têm afinidade ao projeto que a hora está tramitando aqui na Casa, a oportunidade das devidas explicações do projeto, a resolutividade de alguma dúvida que algum parlamentar tenha referente ao conteúdo das medidas provisórias e permitindo, assim, com que a gente consiga também, num prazo final, oferecer à terceira comissão, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a análise final. Obrigado. Obrigado.